Life is too short to last night Porra, a saudade do meu rock and roll O Dia Mundial do Rock é celebrado no dia 13 de julho E como uma boa cria do Underground Carioca Era minha responsabilidade selecionar uns filmes Pra você celebrar esse dia como se estivesse naquela rodinha com os amigos Aquela coisa bem apaixonada Só que quem vai pra rodinha sabe do que eu tô falando Mas pra fugir do óbvio eu selecionei 3 filmes Que você provavelmente não conhece Mas que são entretenimento rock and roll de muita qualidade E pra começar bem essa lista tem que ser com um dos maiores guitarristas de todos os tempos Jimmy Hendrix em Jimmy Tudo a Meu Favor A doideira desse filme é que ele já começa problemático Porque os produtores não conseguiram os direitos das músicas do Jimmy né Então como é que tu vai fazer uma biografia de um músico sem poder usar as músicas, tá ligado? Mas é justamente aí que os caras pegaram o limão e fizeram a limonada A solução do diretor e roteirista John Ridley, o mesmo de 12 anos de escravidão Foi narrar um curto período da história do músico, entre 1966 e 67 Terminando no momento em que Hendrix está prestes a se apresentar no Monty Hay Festival Que foi onde o cara de fato estourou né Foi no ano que ele passou em Londres, viveu amores e começou a fazer história E o André Benjamin faz um trabalho fantástico Pois é, eu tô falando do vocalista do Outcast mano, quem diria rapaz E é um filme que pô, vale muito a pena assistir E o segundo longa dessa lista também tem uma pegada bem intimista, passa num curto espaço de tempo Mas no caso é porque a banda durou pouco tempo mesmo, tá? Tô falando de The Runaways, Garotas do Rock Apesar de levar o nome da banda formada só por mulheres, The Runaways O filme tem como personagens centrais, Joan Jett e Cherry Curry Interpretadas brilhantemente por Christian Stewart e Dakota Fan A carreira meteórica da banda parece mesmo um roteiro de filme Porque aborda bastante o machismo no meio do rock Por se passar ali em 1975 Onde ninguém acreditava na ideia de uma banda de rock formada por minas Mas foi o produtor Kim Foley vivido brilhantemente por Michael Shannon Que ficou encantado e apostou nas minas E cara, você pega um grupo de adolescente de 15, 16 anos Coloca ali no meio do rock, no seu auge E não tem outra É sexo, drogas e rock'n'roll levados a sério Muita droga The Runaways é um filme de baixo orçamento Que não teve uma grande bilheteria Então muita gente acabou não assistindo Então se for o seu caso, desde sabendo E fechando essa lista lindamente A festa nunca terminou Toro esse filme Esse filme é essencial pra você que curte rock britânico Principalmente aí das décadas de 70 e 80 Coisa boa O filme se passa em Manchester a partir de 1976 E conta a história real de Tony Wilson Criador do selo Factory Responsável por revelar bandas como Joy Division New Order e Happy Mondays E o mais incrível é como essa narrativa é apresentada O filme simula um falso documentário com imagens de câmera na mão Quebra da quarta parede Que é quando os personagens falam direto com o espectador E tem um tom de comédia dramática bem digno do humor britânico É uma coisa linda de se ver Se você curte séries como The Office Você vai amar Um detalhe maneiro é que várias pessoas retratadas no filme Fizeram de fato parte da história Aparecem fazendo uma ponta E eles fazem questão de avisar Mano, esse filme é muito bom E é rock'n'roll do jeito mais real possível Você vai se amarrar Eu amo muito esse filme Eu amo muito esse filme Paulo Ricardo Dinheiro do Preto Eu amo muito Rock'n'roll BR Bem, essa foi a minha lista de filmes pra você degustar aí nesse dia do rock Todos eles inspirados em ícones reais da música Então pode ir que você vai estar ali meio que estudando história também É bem importante Jimmy, tudo a meu favor The Runaways, Garotas do Rock E A Festa Nunca Termina Estão disponíveis pra você assistir pelo TelecinePlay Se você gostou do vídeo, clica em gostei aqui embaixo E aproveita pra deixar aí nos comentários o seu filme de rock favorito, beleza? Vou nessa Fui! E aí Obrigado.